Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, nossos queridos e amados quartos anos da cidade, Ferreira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Michi e nós teremos aula de 501 anos. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre a economia açucareira no Brasil colonial. Nas aulas anteriores de ciências humanas, nós falamos sobre a primeira atividade econômica do Brasil, que foi a extração do pau-brasil através de uma técnica que era chamada de escampo, onde havia a troca entre os portugueses e as populações indígenas para que esses índios eles pudessem fazer aí a extração, a retirada dessa madeira que seria utilizada por Portugal, né? Só que essa atividade econômica, ela não era organizada. Então, nós tivemos aí a segunda atividade econômica, só que dessa vez ela bem organizadinha, né? Então, a gente pode dizer que a economia açucareira, né? Neste caso, que acontecia a partir das plantações aí da cana-de-açúcar foi uma atividade, a primeira atividade economicamente organizada e a segunda atividade econômica do Brasil, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí como é que acontecia, como era organizada, né? Essa economia açucareira aí no Brasil, certo? Mas o que foi o ciclo da cana-de-açúcar? Para a gente começar de forma mais dinâmica, de forma que vocês possam compreender aí, ter uma base como é que foi isso, o que era isso, né? Esse ciclo da cana-de-açúcar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês sobre a produção canavieira no século XVI. Vamos assistir? E você, você sabe o que é produção canaveira? Você sabe o que é e quando ocorreu o ciclo do açúcar? Você sabe o que são engenhos? Nesse trabalho, irei apresentar isso e mais um pouco para você. O ciclo do açúcar foi um período da história do Brasil colonial ocorrido entre o século XVI e meados do século XVIII. Nesse período, a produção de açúcar foi a principal atividade econômica. O início da efetiva ocupação territorial da colônia, a partir de 1530, fez com que Portugal estabelecesse sua primeira empresa colonial em terras brasileiras. Na sua ação exploratória, Portugal viu na produção de açúcar uma grande possibilidade de ganho comercial. A ausência de metais preciosos ofereceu boas condições para o uso dessa atividade. Mesmo possuindo tantas vantagens, o governo português ainda contou com o auxílio da burguesia holandesa. Enquanto Portugal explorava economicamente as terras com a criação de plantações e engenhos, os holandeses emprestavam dinheiro e realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Tal acordo foi de grande importância para a coroa portuguesa, tendo em vista que a mesma não contava com recursos suficientes para investir na atividade. Para extrair o lucro máximo da atividade sucareira, Portugal favoreceu a criação de plantações destinadas ao cultivo de açúcar. Essas plantações consistiam em grandes expansões de terras controladas por um único proprietário, o senhor do engenho. O engenho, centro da produção de açúcar, baseava-se em um modo de organização específico. A administração do engenho era na Casa Grande, local onde o senhor do engenho e sua família moravam. A senzala era local destinado ao abrigo da mão de alvo escravo. Em torno do engenho, um tipo de sociedade foi desenvolvida, as suas características. O patriarcalismo. O senhor do engenho era o patriarca, cuja autoridade era inquestionável. Ele concentrava em suas mãos o poder econômico, político e ideológico. No topo da pirâmide social, havia os aristocratas, que eram os senhores de engenho. No meio delas, havia os homens livres, que eram os senhores de terra sem engenho, ferreiros, carpinteiros e capatazes. E na base dessa pirâmide, havia os escravos. E também nessas terras, haviam separadas do espaço do cultivo da cana, outras instalações, que davam conta do processamento da cana de açúcar recolhida. Na moenda, na Casa das Caldeiras e na Casa de Pulgar, ocorreu o beneficiamento de toda a produção recolhida. Esse era um processo inicial para o transporte do açúcar, que ao chegar à Europa ainda sofreria outros processos de refinamento. Houve também, um tempo depois, a crise do açúcar no Brasil. A União Ibérica estabeleceu o domínio da Espanha e Portugal em suas colônias. Esse fato fez com que os espanhóis tirassem os holandeses da lucrativa atividade açucareira brasileira, expulsando-os do Nordeste brasileiro. Após esse fato, os holandeses passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antigas. Os holandeses conheciam o processo de fabricação do açúcar e tinham controle sobre a distribuição e comercialização deste produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar produzido no Brasil em segundo plano no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais causas da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir açúcar mais barato e de maior qualidade do que o Brasil brasileiro. Aí vocês puderam compreender um pouquinho o que é, como aconteceu esse processo da primeira atividade econômica do Brasil, que seria a cana-de-açúcar, a produção do açúcar a partir dessas plantações. O Brasil foi dividido, naquela época, em um período pré-colonial e colonial. O período pré-colonial é o período que antecede o período colonial, que é quando o Brasil foi colonizado. Inicialmente, o primeiro contato que os portugueses tiveram com o Brasil, o Brasil não foi colonizado. Por quê? Porque eles ainda não sabiam de que forma eles poderiam estar investindo no Brasil, o que o Brasil teria a oferecer para Portugal que fosse lucro. E como eles estavam ali comercializando as especiarias, tentando uma nova rota até as Índias para que pudessem fazer esse comércio direto com as Índias e assim pudessem lucrar mais, eles não tiveram interesse em tentar descobrir o que o Brasil teria a oferecer, já que eles já tinham uma atividade que geraria lucro para eles. Então, inicialmente, não se houve a colonização, que foi o período pré-colonial. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, porém, o processo de colonização teve início lá em 1530. Nesses 30 primeiros anos, os portugueses enviaram para as terras brasileiras algumas inspecções que tinham como objetivo o quê? O reconhecimento territorial, a construção de feitorias para a exploração do pau-brasil. Inicialmente, o que houve no Brasil de exploração econômica só foi mesmo a extração do pau-brasil. E aí, a gente vem para a segunda parte, o segundo período daquela época, que foi a colonização do Brasil. Então, período pré-colonial Brasil antes de ser colonizado. Colonização iniciou em 1530. A colonização do Brasil, que teve início em 1530, passou por fases relacionadas à exploração, produção, comercialização de um determinado produto. Que produto foi esse? Foi a própria cana-de-açúcar, né? Vale ressaltar que a colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, o uso da mão de obra escrava, que inicialmente eles tentaram fazer com que essa mão de obra fosse as populações indígenas, porém, não deu muito certo. E aí, eles tiveram que trazer os negros da África para serem escravizados no Brasil, né? Através do tráfico negreiro aí. A utilização da violência para manter os movimentos sociais acontecia sim, e devido a eles quererem se apropriar das terras indígenas. E aí, lá em 1532, começa o ciclo da cana-de-açúcar. Em 1530, o Brasil foi dividido em 5 capitanias hereditárias, que a gente já estudou sobre elas, né? Cada capitania tinha sido um donatário, que era responsável por fazer com que essa capitania se desenvolvesse economicamente, né? E gerasse lucro aí para a coroa portuguesa. Além desse donatário também serem responsáveis por proteger esse território, né? Cada um, a sua capitania hereditária, a fim que não houvesse invasões aí de outros países, certo? E aí, começa o ciclo da cana-de-açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar foi a primeira atividade economicamente organizada no Brasil, segunda atividade econômica, porém, de forma organizada, foi a primeira, a partir da fundação do primeiro engenho de cana-de-açúcar, pelo senhor Martins Afonso de Souza, em 1532, né? Ele que trouxe a muda da cana-de-açúcar aqui para o Brasil. E por mais de dois séculos, o açúcar foi o principal produto brasileiro, né? Uma vez que Portugal tinha o monopólio da açúcar. Mas por que cana-de-açúcar? Por que esse produto, ele foi escolhido, vamos dizer assim, para ser cultivado aqui no Brasil? Primeiro, necessidade imperativa de colonizar e explorar o território, que até então não tinha importância econômica para Portugal, tinha que descobrir de que forma o Brasil poderia trazer lucros aí para Portugal, né? Então, havia essa necessidade de se colonizar e explorar esse território. E com a plantação isso seria possível. Mas por que cana-de-açúcar? Por conta do solo que era propício para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Não somente o solo, mas o clima também era favorável aí à plantação de cana-de-açúcar. Era um produto que era muito cotado no comércio europeu, destinado unicamente à exportação e era capaz aí de gerar valiosos lucros, né? Para a coroa portuguesa. Por isso que a cana-de-açúcar foi escolhida. Necessidade de colonizar o Brasil. Tinha que se descobrir aí uma atividade que gerasse lucro para Portugal. O solo era propício, o clima era propício e o produto era caro e muito cotado aí no comércio europeu. Esses foram os principais motivos da escolha da cana-de-açúcar. E como foi que isso aconteceu? As primeiras mudas foram trazidas da Ilha Madeira por Martim Afonso de Souza, que era responsável pela instalação do primeiro engenho de São Vicente, né? Que era uma das capitanias hereditárias, lá no ano de 1533. Olha para vocês verem, né? Antes, a atividade econômica, a principal atividade econômica que existia no Brasil era o quê? A extração do Brasil. Foi a primeira atividade econômica que o Brasil teve, né? Mas a madeira foi ficando escassa, eles tiveram também problemas econômicos em relação às especiarias, né? Que eles comercializavam antes e assim começou-se a investir no Brasil. E foi quando Martim Afonso de Souza trouxe aí as primeiras mudas, né? Da Ilha de Madeira e começou a cultivar lá na capitania de São Vicente em 1533. 33 anos depois do encontro, né? Que a gente diz descoberto do Brasil, mas a gente sabe que não foi bem uma descoberta, uma vez que aqui já se encontravam as populações indígenas. Então, não tem como você descobrir aqueles que já tem um dono, né? Que seriam as populações indígenas. E os engenhos? O posto mais elevado da complexa sociedade açucareira cabia ao senhor do engenho, né? Que era o maioral, o proprietário dos complexos agroexportadores, o qual desfrutava e admirava os status sociais. Então, o posto mais elevado daquela época de açucareira, né? Que seria o açucareiro, em que o açúcar era a principal atividade econômica do Brasil, o posto mais elevado seriam os senhores dos engenhos, que eram os proprietários desses locais, né? E aí eles tinham muito status social. Os engenhos eram formados por amplas propriedades de terras, ganhos da seção de Sãs Marias, lotes abandonados. Eu acredito que vocês devam se recordar que uma das funções aí dos donatários, né? Das capitanias hereditárias eram a seção da Sãs Marias, a distribuição de terras para quem tivesse o interesse, né? E se comprometesse a custisar nessa terra. Então, não era simplesmente eu quero um pedaço de terra, eu quero ganhar uma seção de Sãs Marias, de lotes abandonados, e pronto. E eu ficaria com esse lote, não. Teria que se ter um compromisso em aproveitar essas terras para o cultivo. Uma vez que o que a coroa portuguesa queria era o quê? Lucros, né? Então, você teria que dar lucros para elas. O interesse em ceder essas terras, né? Que era a chamada seção da Sãs Marias, dos lotes abandonados, era justamente que essas terras elas fossem cultivadas, né? A fim de gerar lucros. O senhor e sua família moravam na Casa Grande, onde ele desempenhava sua autoridade junto aos seus, né? Cumprindo aí seu papel patriarcal, né? E aí a gente vai falar que aquela sociedade era patriarcal. Por quê? Porque esses senhores de engenho, né? Que eram os pais, vamos dizer assim, dessas famílias, né? Onde ele morava aí nessa Casa Grande, ele era dono de tudo. Ele era dono até da sua mulher, ele era dono do seu filho, por isso que a gente diz que era uma sociedade patriarcal, né? E aqui nós temos aqui uma imagem que representa como é que eram organizados esses engenhos, né? Onde nós temos aí as roças, a Casa Grande. Nessas roças aqui eram onde eram plantadas as hortaliças, verduras. Aí tínhamos os canaviais, que eram onde os escravos trabalhavam, né? Para poder plantar, colher aí, retirar aí a cana de açúcar, que era levado lá para a Casa da Moenda, né? Onde ocorria todo um processo para a produção da cana de açúcar. Aí nós tínhamos também a Casa Grande, que é onde ficavam os senhores de engenho de suas famílias, né? Alguns escravos também trabalhavam nessa casa, como domésticas, que a gente vai ver mais para frente que esse termo não é tão legal, né? Não é muito legal um termo racista, justamente porque doméstica, eu lembro-se de domesticar, né? Domesticar, a gente domestica o quê? Animais, né? Então, essas pessoas que trabalhavam lá eram tidas como animais, vamos dizer assim. Por isso que se usa o termo doméstico. Eles domesticavam essas pessoas. E esse termo é um termo racista, certo? Então, essas pessoas trabalhavam na cozinha, na limpeza, cuidando dos filhos dos senhores de engenho. Aí nós tínhamos as senzalas, que eram porões onde ficavam os negros escravos. Essa era a forma que era organizada lá, nesse caso, os engenhos, né? E aqui a gente tem o funcionamento dos engenhos, né? As senzalas, que logo ao fundo, na frente, fica a Casa Grande, que era a casa do senhor de engenho. Aqui fica a casa da moenda, né? Onde passa pela cozinha do açúcar. Esse açúcar, ele era moído, depois colocado nas caldeiras, para depois ser produzido aí a açúcar e empacotado, né? Nas caixas aí, para que fossem enviados para a Europa. Geralmente, nesses locais, né? Nos engenhos, eles tinham também, contavam com uma capelinha, né? Que era uma igreja, uma pequena igreja aí dentro das fazendas, certo? E aí se tinha os trabalhadores livres, que eram aqueles trabalhadores que, embora recebiam pouco, né? Mas pelo menos recebiam um salário. E se tinha os estravos, né? Que eram aqueles que trabalhavam aí nos canaviais e até mesmo aí na casa da moenda. O desenvolvimento da economia. Em 1560, Portugal ganhava ascendência no comércio europeu com o açúcar fabricado no Brasil. Quando a gente falava ascendência, ganhava ascendência. Destaque na produção aí do açúcar, né? Que era fabricado no Brasil. Com êxito no comércio, o governo português incentivou a expansão das fábricas em sua colônia tropical americana, né? E, assim, Portugal estava com estímulos oficiais desenvolvendo a economia brasileira, né? Que era um dos seus interesses. Com lavouras extensivas de cana-de-açúcar, surgiram para alimentar aí os engenhos. E os trabalhadores? Quem eram esses trabalhadores? Os trabalhadores eram os negros escravos, que eles viviam nas penzalas, como a gente viu anteriormente, né? Há lojamentos os quais conviviam aí cruelmente, tratados como animais expostos aos mais violentos castigos, né? Uma vez que se trata de um trabalho escravo. Eles eram obrigados a realizar essas atividades de forma não remunerada. E, caso eles descumprissem as suas funções, né? Em que eles eram obrigados a fazer na época, eles eram castigados de forma muito cruel. No engenho ficava ainda a moenda, onde a cana-de-açúcar, ela era moída. O serviço escravo realizado nas lavouras era supervisionado pelos feitores que tinham a tarefa de vigiar. Os escravos deviam aplicar punições, né? Eles ficavam ali vigiando para ver se esses escravos estavam realizando as atividades de forma correta. E, caso eles não realizassem, eles eram punidos, né? Eles eram castigados. E havia também outros trabalhadores, que eram chamados trabalhadores livres, que trabalhavam ali no engenho, que iam desde barqueiros, canoeiros, até pedreiros, carreiros, que eram os produtores dos carros de boi. E tinha também os vaqueiros, os pescadores, perdão, e lavradores aí que trabalhavam no engenho. Mas, mesmo aí o açúcar, que durou quase dois séculos aí, sendo comercializado pelo Brasil, né? Trazendo muitos lucros para a coroa portuguesa, houve a queda da economia açucareira, né? De que forma? A prosperidade da produção açucareira no Brasil chamou a atenção dos holandeses que, em 1630, invadiram Pernambuco, o maior produtor de açúcar da época. Os flamengos passaram, então, a trabalhar no local, adquirindo a experiência necessária do cultivo de cana-de-açúcar para, após sua expulsão, poderem utilizar esse aprendizado. E foi o que aconteceu na época, né? Esses holandeses, eles invadiram aí Pernambuco, ali eles aprenderam a cultivar aí a açúcar, que até então, Portugal era o maior produtor de açúcar, através aí da sua colônia Brasil. Esses holandeses, eles aprenderam a cultivar cana-de-açúcar, e quando eles foram expulsos do Brasil, por Portugal, eles começaram a cultivar a açúcar também, né? E aí, após sua expulsão do Brasil, foram para as Antigas, onde eles prosseguiram aí com a cultura da cana-de-açúcar, passando a ser, durante o século XVII e XVIII, concorrente do Brasil. E assim, Portugal, ele perde seu monopólio, né? Que era o poder sobre a cultura da cana-de-açúcar, a produção de açúcar, e começa a cair economicamente, né? E aí a gente chama de queda da economia açucareira. Porém, no século XVIII, a Holanda se supera na construção de uma indústria açucareira e no abastecimento do mercado europeu. E faz com que o Brasil perca esse monopólio, que foi o que eu disse anteriormente, né? Do açúcar, desvirtuando o quadro político-econômico vigente na época. O século XIX põe fim ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, abrindo novos caminhos para uma nova etapa, um novo período, que na história ficou conhecido como ciclo de globo, né? Como no Brasil houve a queda da cana-de-açúcar, da produção açucareira, então, Portugal tinha que buscar outra forma de explorar o Brasil economicamente, né? Foi aí que iniciou-se o ciclo do ouro, a busca pelo ouro aí no interior do Brasil. Como consequência da paralisa econômica da colônia, a população passa a procurar novas saídas, novos caminhos e uma em direção à região mineradora no interior do Brasil, iniciando aí uma nova fase da história do Brasil, que foi a fase do ciclo do ouro. Vamos entender um pouquinho mais aí sobre esse período, né? Da economia açucareira a partir desse vídeo. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente, ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar, ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, atividades, leia lá as orientações dadas pelo seu professor, pela sua professora e realize essas atividades com bastante capricho que elas devem ser devolvidas às escolas de vocês, certo? A gente vai ficando por aqui. Beijos no coração de cada um de vocês e até já para a próxima aula. Tchau, tchau.